Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha o nosso trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia. Ocupo a tribuna no Parlamento, na manhã desta quarta-feira, para externar o nosso orgulho de fazer parte desse eleto grupo de parlamentares por onde o ano eu tenho externado o meu orgulho de ser parlamentar. Não tenho vergonha de ser parlamentar, o meu orgulho de ser parlamentar e a condução da minha vida, das minhas ações de forma correta e eu tenho externado em todas as ocasiões que eu tenho participado. Tenho construído, durante o meu primeiro mandato, sufragado nas urnas pelo povo do Maranhão, projetos relevantes de alcance social sem precedentes. Porém, se fosse aqui citá-los, nós já temos mais de 500 proposições apresentadas nesta casa em menos de um ano e meio de mandato. Mas, senhor presidente, eu queria chamar a atenção hoje de um projeto que devemos entrar nesta casa que faz referência à mobilidade urbana. Ressalto que o Estatuto da Cidade, a Lei da Responsabilidade Urbanística, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, obriga a apresentação de plano de transporte com pré-requisito básico para a elaboração do plano diretor em municípios com mais de 500 mil habitantes. E não temos esse plano de transporte em São Luís, que é a única cidade com mais de 500 mil habitantes. Cujas exigências contidas no plano de mobilidade urbana do Ministério das Cidades, que contempla o plano de circulação viária, o plano de transporte terminal e integração, o plano de ciclovias, bicicletários, vias de pedestres e o plano de transporte de cargas e de terminais. Nútil modais, em todo o território e a região metropolitana da Grande São Luís, principalmente na cidade de São Luís, com mais de um milhão de habitantes, ainda não foram implementadas pela Prefeitura políticas públicas para contemplar o Estatuto das Cidades e, principalmente, o plano de mobilidade urbano. Precisamos vencer essa cultura do individual, o poder público, executa e nós temos a sociedade e nós aceitamos. Quando o problema é coletivo, é de todos nós. E precisamos dar atenção ao coletivo, dar atenção ao transporte de massa, dar atenção e incentivo às ciclovias, ao uso de bicicletas. Uma coisa está comprovada, que para resolvermos, em parte, esse grave problema, precisamos tirar 30% dos veículos de circulação. Mas não adianta simplesmente fazer a punição e tirar os veículos de circulação. Há necessidade de estratégias, de políticas públicas, de possibilidades para que possamos retirar esse veículo de circulação. Sobre a ótica da mobilidade das pessoas, de onde elas partem e para onde elas vão. Ou seja, a origem e o destino das pessoas. A convergência das pessoas, a saída das pessoas. Nós temos aí, na região metropolitana, uma conorbação. Nós temos, saindo da Forquilha, até São José de Mamá, uma região totalmente habitada, na região metropolitana de São Luís. E a ideia que apresentamos nesta casa está consagrada em um projeto de lei que estabelece as diretrizes da Política Estadual de Mobilidade Urbana no âmbito do Estado do Maranhão. Então, é um projeto de lei abrangente, um projeto de lei para todo o Estado do Maranhão, mas um projeto de lei que contempla, principalmente, a cidade de São Luís, como já fiz referência, temos aí mais de 500 mil habitantes. este tema fará parte da minha plataforma, inclusive, de governo na Prefeitura de São Luís. Mobilidade urbana, senhoras e senhores, é, na verdade, mobilidade urbana. Nós temos, na mobilidade urbana, na verdade, a mobilidade humana. É a forma como nós nos movimentamos em grandes cidades, e São Luís não foge a isso. Nós temos, senhoras e senhores, na cidade de São Luís, em 40 anos, uma crespo populacional que saiu de 270 mil para 1 milhão e 14 mil, 1 milhão e 14 mil no último censo, o censo de 2014. E nós tivemos aí um crescimento desordenado, não desorganizado, mas, como fala-se em geografia, de forma desordenada. Para começarmos a resolver os problemas das cidades, como São Luís, por exemplo, principalmente o tema que agora tratamos, que é da mobilidade urbana, precisamos tratar com seriedade e com responsabilidade. Como pronunciamento, é bastante abrangente, senhor presidente, precisamos estabelecer metas a serem cumpridas até 2025, segundo a União Internacional do Transporte Público, e no mês de agosto participaremos de um simpósio, de um seminário internacional sobre transporte público, sobre mobilidade urbana, nas principais capitais da América Latina. Somos, senhor presidente, uma instituição plural e precisamos apenas nos aperfeiçoar até para que possamos servir cada vez melhor à sociedade, para que possamos dar nossa contribuição. E a nossa contribuição pode ser dada à sociedade, tanto no executivo, como no legislativo, bem como também no judiciário. Enquanto Estado, enquanto poder, legislativo, judiciário e executivo, todos nós podemos dar a nossa parcela de contribuição. Enquanto membro do legislativo, nós temos aqui um projeto de lei que com certeza irá contemplar políticas públicas da mobilidade urbana, do transporte no Estado do Maranhão, bem como também em São Luís. Senhor presidente, como o tempo do pequeno expediente é muito exíquo, só cinco minutos, fica aqui o nosso destaque na manhã de hoje desse projeto de lei de mobilidade urbana para todo o Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.